Já há divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Braco, Deus tá ao teu lado, falo pois tenho a certeza da tua cura, esse coração vai ser bem completado por Jesus quando ele te der paz. Abre o coração amigo, abre o coração, abre o coração amigo, abre o coração, mas abre o coração pra Deus, ou abre o coração, é um arcone em S. Mas olha que eu já te avisei, Deus sinto uma saudade de você, aceita logo o meu convite, venha ver. Saindo o buraco, Deus tá ao teu lado, falo pois tenho a certeza da tua cura, esse coração vai ser bem completado por Jesus quando ele te der paz. Abre o coração amigo, abre o coração, mas abre o coração amigo, abre o coração, mas abre o coração pra Deus, ou abre o coração, é um arcone em S. Chama papai, aumenta o paredão, aumenta o paredão, aumenta o paredão de Deus na passão. É um arcone em S. É um arcone em S. Se liga nessa mensagem. A vida é uma fase, Deus te ama de verdade, Deus te ama de verdade, não tô te enganando, falo a verdade. O cara nem sonha e quando ele vê, Deus sempre prevê. O homem esquece, mas Deus não esquece, imagina e Deus escreve, pois é Ele quem te vê e te protege. Imagina e Ele descobre, tudo sobre tua vida e te atore. É um arcone em S. Se liga nessa mensagem. A vida é uma fase, Deus te ama de verdade, Deus te ama de verdade, não tô te enganando, falo a verdade. O cara nem sonha e quando ele vê, Deus sempre prevê. O homem esquece, mas Deus não esquece, imagina e Deus escreve, pois é Ele quem te vê e te protege. Imagina e Ele descobre, imagina e Deus escreve, imagina e Deus escreve, pois é Ele quem te vê e te protege. Imagina e Ele descobre, imagina e Ele descobre, tudo sobre tua vida e te acolhe. É um arcone em S. 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 Sabe o tempo de Deus vem Se liga, Deus sabe a urgência que tu tem Se liga, Deus sabe a urgência que tu tem Deus sabe Sabe o tempo de Deus vem Se liga, Deus sabe a urgência que tu tem Se liga, Deus sabe a urgência que tu tem Ele sabe Chama! Marcona ele é assim Deus está vendo você, continua perto Deus nunca fica de longe, com Cristo é sucesso Meu desejo, meu tudo, tu tem um toque que me deixa louco É Deus, é Deus, é Deus, que guia pra onde eu vou de novo Sabe o tempo de Deus vem, se liga Deus sabe a urgência que tu tem Se liga Deus sabe a urgência que tu tem, ele sabe Sabe o tempo de Deus vem, se liga Deus sabe a urgência que tu tem Se liga Deus sabe a urgência que tu tem, ele sabe Sabe o tempo de Deus vem, se liga Deus sabe a urgência que tu tem Jesus te avisou e o teu coração Tava teimando pensando na vida E o lance era o desespero Que naquele momento era o grande peso Pra teim Abre tua boca e clama Deus realiza o desejo, ele está entranhado em mim Em geral a casa toda é meu coração, não esqueci Fui e entrei no mercado pra comprar o vejante que o meu acabou E foi naquele momento que meu coração desce comigo, falou Abre tua boca e clama Jesus realiza o desejo, ele está entranhado em mim Em geral a casa toda é meu coração, não esqueci Fui e entrei no mercado pra comprar o vejante que o meu acabou Foi naquele momento que meu coração desce comigo, falou Jesus realiza o desejo, ele está entranhado em mim Vai, vai, vai Jesus Jesus te avisou Que o teu coração Tava demandando pensão na vida E o lance era o desespero Que naquele momento Era o grande peso pra ti Abre tua boca e clama Deus realiza o desejo Ele tá entranhado em mim Em geral a graça toda Meu coração não esqueci Fui e entrei no mercado pra comprar Ovejando que o meu acabou Foi naquele momento que meu coração Deus comigo falou Abre tua boca e clama Deus realiza o desejo Ele tá entranhado em mim Em geral a graça toda Meu coração não esqueci Fui e entrei no mercado pra comprar Ovejando que o meu acabou E foi naquele momento que meu coração Deus comigo falou Deus comigo falou Deus comigo falou Deus falou Puxa Marcona NS Explodiu Marcona NS Chama Ah, tá achando que Jesus não vê Essa prova você vai vencer Se prepara que Deus vai fazer Chama, chama Quando essa prova acabar Quando teu porre passar Você vai ver que fez sentido Tu passar por ali Só não esquece que tudo foi Deus Que escolheu assim Chama Tu pode se enraivar Pode até se culpar Mas não vai conseguir entender o plano de Deus não Pode até pesquisar Mas Deus ele é bom Ele é sempre bom Tu pode se enraivar Pode até se culpar Mas não vai conseguir compreender o plano de Deus não Pode até pesquisar Resposta procurar Mas não vai conseguir compreender o plano de Deus não Mas Deus ele é bom Ele é sempre bom Bom, bom, bom Pois Deus ele é bom Bom, bom, bom Ele é sempre bom Bom, bom, bom Chama Chama Agora NS Explodiu 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 Ah, tá achando que Jesus não vê Essa prova você vai vencer Se prepara que Deus vai fazer Chama Quando essa prova acabar Quando teu porre passar Você vai ver que fez sentido tu passar por ali Só não esquece que tudo foi Deus Que escolheu assim Chama Tu pode se enraivar Pode até se culpar Mas não vai conseguir compreender o plano de Deus não Pode até pesquisar Resposta procurar Mas não vai conseguir compreender o plano de Deus não Mas Deus ele é bom Ele é sempre bom Bom, bom Tu pode se enraivar Pode até se culpar Mas não vai conseguir compreender o plano de Deus não Pode até pesquisar Resposta procurar Mas não vai conseguir compreender o plano de Deus não Mas Deus ele é bom Bom, bom, bom Ele é sempre bom Bom, bom, bom Mas Deus ele é bom Bom, bom, bom Ele é sempre bom Bom, bom, bom Chama Marconi MS Explodiu 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 Chama Chama Mais uma do momento Deixa agora eu te dizer Quem manda na tua vida é Deus Ele foi quem criou você A tua vida é blindada por Deus Então escuta esse louvor A gente escuta da louca e depois clama Escuta esse louvor Bondoso Com minha boca vou clamar ao majestoso Continua nessa luta, nessa caminhada Vença, siga firme, sempre na batalha Se pode acontecer algum negativo Mas no final de tudo Deus está contigo Continua nessa luta, nessa caminhada Vença, siga firme, sempre na batalha Se pode acontecer algum negativo Mas no final de tudo Deus está contigo Marconi MS Explodiu Tudo pra Jesus Deixa agora eu te dizer Quem manda na tua vida é Deus Ele foi quem criou você A tua vida é blindada por Deus Então escuta esse louvor A gente escuta da louca e depois clama Mas escuta esse louvor Bondoso Com minha boca vou clamar ao majestoso Continua nessa luta, nessa caminhada Vença, siga firme, sempre na batalha Se pode acontecer algum negativo Mas no final de tudo Deus está contigo Continua nessa luta, nessa caminhada Vença, siga firme, sempre na batalha Se pode acontecer algum negativo Mas no final de tudo Deus está contigo Acroni MS Explodiu Explodiu Tudo pra Jesus Explodiu 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 E orando o que você pede, ela na cama que você clama Deus ele nunca te deixa, Deus ele nunca te deixa E você sentindo tão mal, nessa situação orbital Continue sorrindo, não fique chorando, adore e louvando Deus tá trabalhando, e te abençoando Continue sorrindo, não fique chorando, adore e louvando Deus tá trabalhando, e te abençoando E tua história vai mudando É uma glória minha Quem te vê, quem te dá like, não tá visualizando a verdade Não tá visualizando tua fase, é sempre orando o que você pede E orando o que você pede, ela na cama que você clama Deus ele nunca te deixa, Deus ele nunca te deixa E você sentindo tão mal, nessa situação orbital Continue sorrindo, não fique chorando, adore e louvando Deus tá trabalhando, e te abençoando Continue sorrindo, não fique chorando, adore e louvando Deus tá trabalhando, e te abençoando Continue sorrindo, não fique chorando, adore e louvando Ele está trabalhando, e te abençoando Continue sorrindo, não fique chorando, adore e louvando Deus tá trabalhando, e te abençoando E tua história vai mudando É o Marconi N.A.S. Marconi N.A.S. Chama-no-no-no E puxa! Marconi N.A.S. Explogiu! Sucesso! Eu cheguei no piseiro, se liga, vem cantar Adora e se alegrar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar No paredão de Jesus eu vou falar Eu cheguei no piseiro, se liga Adora e se alegrar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar No paredão de Jesus eu vou falar Deus é bom, ele é perfeito, não duvide, crê, irmão No paredão ele faz transformação Para deslugar minha baralha e saindo pra desluir de você Pode receber, creio que Deus trabalha assim Olha assim que o tempo todo eu olho, sei que pra você Sei que eu sou só uma garota, mas escuta essa palavra Desculpe, tá falando com você Sei que eu sou só uma garota, mas eu creio uma palavra Desculpe, então vai saber Eu cheguei no piseiro, se liga Vem cantar, vem cantar Adora e se alegrar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar No paredão de Jesus eu vou falar Eu cheguei no piseiro, se liga Adora e se alegrar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar No paredão de Jesus eu vou falar Deus é bom, ele é perfeito, não duvide, crê, irmão No pacadão ele faz transformação Para deslugar minha baralha e saindo pra desluir de você Pode receber Creio que eu sou só uma garota, mas eu creio uma palavra E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar Que sentimento é esse que faz até homem chorar É Deus que tá pertinho de ti E sempre te faz prosperar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar E quando eu chego no piseiro, assim só pensa e proclamar Que sentimento é esse que faz até homem chorar É Deus que tá pertinho de ti E sempre te faz prosperar Então abandona tudo Esquece do mundo Viver sem Cristo não dá Com Deus tudo vai mudar Com Deus tudo vai mudar Aquela tua dor do peito Jesus vai te fazer curar E você vai lembrar Do dia E vai assim se alegrar Não abandona tudo Esquece do mundo Viver sem Cristo não dá Com Deus tudo vai mudar Não abandona tudo Vai Esquece do mundo Com Deus tudo vai mudar Com Deus tudo vai mudar Com Deus tudo vai mudar Explodiu Explodiu Com Deus tudo vai mudar Com Deus tudo vai mudar Volta pra descer Volta pra descer Começa a orar Eu sei que minha benção vai ser linda Eu vou chorar Volta pra descer Volta pra descer Volta pra descer Volta pra descer Começa a orar Eu sei que minha benção vai ser linda Eu vou chorar Chama Eu já não sei agora nem por onde começar Se existe uma margem aqui no meu coração Eu tenho fé que Deus ele vai me abençoar Me dando um alguém que não vai ser uma ilusão Eu fico aqui pensando, sei não Às vezes duvido, eu sei Mas creio, tenho fé que Deus tá guardando o melhor pra mim De vez em quando sinto muita dor no coração Veja o lado bom, Deus nunca erra, pode crer Se acaso tá você desesperado, coração Te acalma na moral, Deus dá o melhor pra você Bota pra descer, bota pra atorar Passa o tempo que for, mas minha benção vai chegar Bota pra descer, começa a orar Eu sei que minha benção vai ser linda, eu vou chorar Bota pra descer, bota pra atorar Passa o tempo que for, mas minha benção vai chegar Bota pra descer, começa a orar Eu sei que minha benção vai ser linda, eu vou chorar Bota pra descer, bota pra atorar Passa o tempo que for, mas minha benção vai chegar Vambota pra descer, começa a orar Eu sei que minha benção vai ser linda, eu vou chorar Chama, marcou em mim assim, explodiu Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, pra Jesus Explodiu Marcou em mim assim Isso é Marcone, é Marcone, MS Sei que tá com medo de se entregar Eu sei que será ainda, tá com o pé atrás Mas Cristo foi alguém que prometeu te amar Ele te ama demais, demais Sei que tá com medo de se entregar Eu sei que será ainda, tá com o pé atrás Mas Cristo foi alguém que prometeu te amar Ele te ama demais, demais Se entrega para Deus, se entrega para Deus E tu vai prosperar, e tu não vai sofrer Se entrega para Deus, se entrega para Deus Você não, você não vai se arrepender Se entrega para Deus, se entrega para Deus Você não, você não vai se arrepender Dá só uma chance, você vai ver Deus tira o medo que tá no teu coração Uma chance, você vai ver Que Deus te faz o mais feliz desse mundo Isso é Marcone, é Marcone, MS Sei que tá com medo de se entregar Eu sei que será ainda, tá com o pé atrás Mas Cristo foi alguém que prometeu te amar Ele te ama demais, demais Sei que tá com medo de se entregar Eu sei que será ainda, tá com o pé atrás Mas Cristo foi alguém que prometeu te amar Ele te ama demais, demais Se entrega para Deus, se entrega para Deus E tu vai prosperar, e tu não vai sofrer Se entrega para Deus, se entrega para Deus Você não, você não vai se arrepender Se entrega para Deus, se entrega para Deus E tu vai prosperar, e tu não vai sofrer Se entrega para Deus, se entrega para Deus Você não vai se arrepender Dá só uma chance, você vai ver Deus tira o medo que tá no teu coração Uma chance, você vai ver Que Deus te faz o mais feliz desse mundo Dá só uma chance, você vai ver Deus tira o medo que tá no teu coração Uma chance, você vai ver Que Deus te faz o mais feliz desse mundo É Marconi, é Marconi, é Marconi, é N.S. Entrega para Deus, entrega para Deus Entrega para Deus, entrega para Deus E tu vai prosperar, e tu não vai sofrer Se entrega para Deus, entrega para Deus Você não, você não vai se arrepender Marconi, é N.S. Marconi, é N.S. E o mais um pra Jesus E eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Mas Jesus tá voltando Me lembra antigamente nós da cadindê E bolando alguns planos Hoje eu caminho sim com Jesus Cristo Eê, eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Pois Jesus tá voltando Me lembra antigamente nós da cadindê E bolando alguns planos E hoje eu caminho sim com Jesus Cristo Eê, você nem me conhece Tá me criticando, mas como eu louvo Adoro e clamo, mas agora eu entendo Cê tá me invejando, mas nessa batida eu prego e clamo Você não entende, Deus tá no comando E é por isso que eu tô sempre ganhando Muita vitória, Deus tá abençoando Desde o começo tu te avisando Me transforma sempre, só em realidade Ele conhece você de verdade E te protege sempre nas cidades E sempre cuidando de ti de verdade Andando elegante na bênção, mano Nos afilho de desimportantes, doutor O município sempre foi seu criador Depois fica chorando, é triste, morro Eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Pois Jesus tá voltando Me lembra antigamente nós da cadindê E bolando alguns planos Hoje eu caminho sim com Jesus Cristo Eê, eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Pois Jesus tá voltando Me lembra antigamente nós da cadindê E bolando alguns planos Hoje eu caminho sim com Jesus Cristo Eê, eu tava orando e apresentando Por meus irmãos, eu oro e clamo Quem me conhece sabe como eu sou Foi nessa ideia que Deus me usou Aumento grave, aqui é pra Deus Pois eu canto para o meu criador Foi nessa vibe que Deus abençoou É por isso que eu canto pro meu criador E sempre certo com Deus Com pessoas boas de lado Sofrimento no passado Deixa pra lá enterrado Eu creio que o dia vou vir Eu louvando para a multidão Louvando junto com os irmãos Se alegando em cada canção Eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Pois Jesus tá voltando Me lembra antigamente nós da cadindê E bolando alguns planos Hoje eu caminho sim com Jesus Cristo Eê, eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Pois Jesus tá voltando Me lembra antigamente nós da cadindê E bolando alguns planos Hoje eu caminho sim com Jesus Cristo Eê, eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Pois Jesus tá voltando Me lembra antigamente nós da cadindê E bolando alguns planos Hoje eu caminho sim com Jesus Cristo Eê, eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Sofrimento vai passar, tudo vai acabar Sofrimento vai passar, tudo vai ser Sofrimento vai passar, tudo vai passar Então eu inUp extremamente as minhas Eu falei pros meus manos Sofrimento vai passar, tudo vai acabar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.